Alô pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro unboxing de 2022. Para quem não conhece o canal, aqui é o Manto Juventino, um canal dedicado a camisas dos Juventus e a história dos Juventus, esse clube simpático da Moca. E agora vamos então ver o que chegou para nós. É uma caixa, aqui ó, olha, é uma beleza, hein? É nosso amigo Jefferson, professor Jefferson, mandou aqui para a gente, tem de tudo aqui um pouco, ele nos falou, então vamos ver o que tem aqui, o que nos espera. Parece até brinquedo no Natal, né? E olha só, abrindo aqui, vamos mostrar aqui juntos, o que será que tem aqui, hein? Olha quanto suspense que ele fez, hein? Que capricho, hein? Olha só, que legal. Tem coisas que são dos Juventus aqui, já estou vendo, tem coisas que não são, mas não sei. Olha, começamos bem, uma camisa aqui, vou fechar aqui a tampa um pouquinho. Camisa diferente, Euroxport, né? Número 2, vários tons de grenar, branco aqui, uma coisa bem psicodélica, patrocínio da Cerati, realmente é uma camisa que foi usada provavelmente em categorias de base juventinas que tinham esse patrocínio, né? Porque a Euroxport era uma parceira do Juventus nessa época, né? Tem mais coisa, tem mais coisa, vamos lá. O que mais tem aqui? Aqui já é um outro item que veio junto, não é do Juventus, mas vamos abrir também, né? Olha só isso aqui, hein? Copa da França de 98, olha que coisa interessante, hein? Camiseta do Brasil. Então, também ele mandou pra gente, muito bom, muito bom. Aqui. Aqui é uma retrô, uma retrô da Adidas, olha só que legal. A gente já abriu tantas camisas Adidas originais, hoje temos uma retrô, né? Até legal pra gente ir mais pra frente fazer um vídeo comparando, pra ver se é bem feita, pra ver se ela realmente reproduz com fidelidade ou não. Legal, né? Isso aqui é até bom, serve de guia, né? Pra quem eventualmente quiser comprar uma retrô ver e se informar sobre realmente como é uma camisa original e se vale a pena ou não, né? Fazer esse negócio. Mais uma camisa estranha aqui, olha que estranha. olha só, uma camisa de goleiro, tem o símbolo do Juventus, não vamos conseguir saber a modalidade disso, se realmente era o Juventus Flamengo, se era um outro, mas é uma camisa aqui, ó, patrocinada pelo Romão Calçados, né? Uma loja de calçados muito famosa aqui em São Paulo. Surfshop Romão, interessante, hein? Uma camisa aqui que deve ser anos 80, às vezes até anos 70, né? Quem sabe? Pode até ser. Camisa então de goleiro, mais uma coisa que a gente vai ter que pesquisar, investigar e descobrir que diabos é isso, né? Mas é isso que a gente gosta, afinal a coleção é isso, né? A coleção é essa, é a brincadeira, essa é a magia da coisa. Mais uma retrô aqui do Juventus, uma peça que é bem fácil de se encontrar, né? Na moca, muita gente usa por aí, faz sucesso. Mangalonga com a gola com um cordãozinho, isso aqui é da camiseteria de moca, tá aí bem clássica, uma peça clássica. E pra terminar, opa, isso aqui, vamos pra lá, pra terminar, o que será que é isso, hein? Olha só, mais uma camisa de goleiro, essa aqui de jogo mesmo, tá com o nome aqui tampado, pra utilizar pelo clube, né? Mas originalmente ela foi usada pelo Júlio César, a gente consegue ver aqui na luz, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu aqui consigo, tô aqui pertinho, Júlio César, aquele que era o sósia do Marcelinho Carioca, que jogou depois no Santo André também, goleiro que foi do Juventus, mas Júlio César esteve no time do Acesso de 2001, essa camisa é realmente daquela época ali. Aqui tá o outro logotipo da Euroxport, né? Diferente daquele primeiro que a gente viu. E é isso aí, então, duas camisas de goleiro, essa aí e a da Romão, duas peças retrô, uma camisa muito louca e uma camisa da Copa de 98, então, um belo pacote que eu fiz aqui com o Jefferson que nos mandou, a quem eu mando um abraço, espero que ele tenha visto esse vídeo, tenha gostado, e você também que viu esse vídeo e gostou, acompanha a gente sempre, toda semana tem unboxing, abrindo as coisas que chegam pra nossa coleção, coleção destinada exclusivamente a coisas do Juventus. Cortam se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam se não for inscrito ainda, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!